Salve, salve, rapaziadas e moçadas do canal. Acabou de chegar, ó. Tá lacrado, tá lacrado ainda. É o presentinho da nossa titãzinha. Laili! Segura aí, segura aí. Aí, galera, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tampinha do óleo personalizada da nossa titãzinha. Acabou de chegar. Vamos remover a outra, ó. Aqui eu já deixei, ó. Solto, né? Tinha quebrado, galera. Olha aí, ó. Eu esqueci o nome dessa... Eu vou ver depois o nome certinho, deixar na descrição aí do vídeo. E o link, pra quem quiser ver, né, comprar, tem pra todas as motos, praticamente, ó. O original quebrou, tá vendo aí, ó. E aí eu resolvi trocar, mas não quis trocar por um da mesma. Do mesmo, né? E aí eu vou fazer a substituição por esse. Vamos ver como é que vai ficar na titãzinha. Aí, galera. Aí como que ficou na titãzinha. Hã? O formato de um registro. Ele é todo de alumínio. Vem com a origem já. Vou deixar o nome certinho dele aí, tá? Na descrição. Agora eu não lembro, não. Tem alguma coisa com o Viper. Olha aí, que bacana. Ó, você aperta aí com a mão. Depois pra soltar aí com a mão também, ó. Um registro, ó. Que nem um registro mesmo. Muito da hora, ó. Eu gostei. Tem várias cores, tá, galera? Eu ia pegar o preto. Mas não tinha o preto. Não tava disponível. Aí eu peguei esse... Vermelho. Tem aquele... Cor de... Prata, né? Alumínio. Tem o... Azul. Ah, tem várias cores. Galera, show de bola. Muito, muito top. Gostei do... Do design aí, tá? Do formato dele aí. Show de bola. É aí, ó. Mais um videozinho curto, mas... Um... Um detalhe a mais aí da titãzinha, né? Ó, como é que vai ficar na titãzinha. Olha que legal. Bacana. Fica fácil pra tirar, pra pôr, né? Pra poder fazer aí a... As manutenção e troca de óleo. Vamos ver se não vai dar nenhum vazamento, né? Pode ser que dê algum problema. Sei lá. De repente vai que, né? Motorciclers Modifications. Ó. É uma tampa valenta do óleo. Motos Universal. Alumínio. Anodizador. Vermelho. Show, hein? Bacana. Aí pra vocês verem. Vamos ver como é que vai se comportar, né? Mas que ficou bonito. Ficou. É isso aí. Forte abraço. Deus abençoe. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Essas são umas das modificações que nós estamos fazendo aí, né? Na nossa titãzinha. Show! Valeu. Tchau. Obrigado.